E aí galera, estou no servidor avançado para mostrar duas novas skins para vocês. Provavelmente vocês já assistiram em outro canal, não sei, mas eu não postei nenhum vídeo no meu canal, então vou estar mostrando as skins do Lapo e a skin do Zaski. Lembrando que a skin do Zaski é uma skin normal, de 269 diamantes e não tem nenhum tipo de efeito. Mesmo assim vou estar mostrando para vocês no campo de batalha essa skin. Então está aí, essa daqui é a skin do Zaski. E eu vou mostrar aqui a skin do Lapo. Então está aqui o Lapo e essa aqui é a skin do Lapo. É uma skin de Elite, vai vir por 599 diamantes. A primeira semana vai vir com 30% de desconto, que vai abaixar para 419 diamantes. Então essa daí é a skin do Lapo. Vou mostrar para vocês no campo de batalha e vamos lá. Então vou começar aqui mostrando a skin do Zaski. Aqui está a skin dele, lembrando que já está em câmera baixa. Então a skin dele aí. A habilidade número 1 muda a cor do patch. Ultimate também deixa o patch de outra cor, né? Como vocês podem ver ficou com a cor da skin. Ficou bem da hora, eu gostei. A habilidade número 2 continua a mesma coisa e a habilidade número 3 também continua... Acho que a habilidade número 3 mudou a cor, se eu não estiver enganado. Então isso daí foi os efeitos aí e vou mostrar aqui o ataque básico para vocês verem que não mudou nada. Não tem Minion aqui, deixei ali em cima. Olha o ataque básico aqui, continua a mesma coisa, tá? Então essa daí é a skin do Zaski. 269 diamantes. Agora eu vou mostrar a skin do Lapo. Então essa daqui é a skin do Lapo. Essa aqui é a aparência dele. Tá em câmera baixa, só para deixar claro. Então a skin aqui, a aparência dele. Ataque básico. Ficou meio avermelhado. Se eu não me engano, eu não lembro a cor que é o ataque básico dele normal, porque eu não jogo muito com ele. Mas parece que ficou meio avermelhado. A habilidade número 1. Vou mostrar o efeito. Estilo fogo ficou. Ficou bem da hora. E eu gostei da habilidade número 1. A habilidade número 2. Também ficou no estilo avermelhado. No estilo que parece que tá pegando fogo. Essas espadas dele. A ultimate aqui eu não vi, não cheguei a ver. E tem as outras três habilidades, né? Então vou mostrar aqui a ultimate. Essa ultimate é da hora. Vou mostrar a outra ultimate. Da hora também. Da hora, interessante. Ficou muito bem feita. Vou colocar em câmera alta pra vocês verem melhor, tá? Porque as habilidades dele é meio que longa. Então vou mostrar de novo as habilidades. Olha aqui pra vocês verem, ó. Habilidade número 1. Habilidade número 2. E vamos esperar aí a ultimate. Eu já vou aproveitar e vou mostrar a passiva também. Como que fica a passiva dele. Já já vou pegar a ultimate, mas primeiro vou pegar a passiva pra mostrar a passiva pra vocês. A passiva ele ganha um escudo, né? Olha lá, ó. Olha como que ele fica com a passiva nele. Fica bem da hora. Agora sim eu vou mostrar aqui a ultimate. Vamos ver se eu acerto uns minions. Porque aí vai dar pra ver melhor. Ó. Ficou bem da hora. E a habilidade número 1 aqui, ó. Ficou muito da hora essa skin aqui. Se eu tiver dinheiro eu vou comprar com certeza. Nem jogo com o Lapo, mas se eu treinar com ele aí eu vou começar a jogar com ele. E essa skin aqui é muito da hora. Então o vídeo é isso aí, rapaziada. Se compensa comprar skin, fica a gosto de vocês. Se você tiver diamante, compre. Se gostar da skin, compre. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Valeu, forte abraço e é nóis.